Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre uma honra e um prazer poder contar com a sua audiência E desde já aproveito para convidá-lo a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito Clicar no like se você gostar do vídeo, no sininho das notificações Também você verificar aí se a sua inscrição está ativa, tá bom? Pessoal, a grande notícia que está reverberando hoje é o fato de que o presidente e mais uma lista de apoiadores foram sumariamente deletados nas suas redes sociais E também muitas pessoas ali que acabam apoiando estão dizendo que estão tendo um número reduzido ali de seguidores a cada momento Eles perguntaram para a plataforma o motivo dessa redução de seguidores E aí a resposta da plataforma foi que eles estão verificando quais seguidores são ativos, que não são ativos Quais seguidores são orgânicos e não são orgânicos E por isso estão mandando e-mails para as pessoas esperando que elas respondam esse e-mail Confirmando que são elas mesmas e que a conta está ativa Muita gente não ficou muito satisfeita com essa resposta, achou meio estranho tudo isso E a grande pergunta que o pessoal tem feito agora é se isso pode ser feito, né? Pode fazer isso, né? Pode deletar as contas assim? E o argumento que as pessoas estão dando é o seguinte Essas empresas são empresas privadas, elas têm regras internas E essas regras internas, caso não sejam respeitadas, a empresa tem o direito de fazer isso Um exemplo que a gente poderia dar é um restaurante Onde uma pessoa quer entrar num restaurante, por exemplo, de sunga Alguns restaurantes de praia podem até admitir isso Mas você imaginar numa grande cidade Alguém entrar num restaurante com uma sunga Ou uma pessoa querer fumar numa área para não fumantes É claro que o estabelecimento comercial privado Ele tem ali legitimidade para poder pedir para a pessoa se retirar, por exemplo Ou pedir para ela se adequar Fala, bota uma roupa lá e depois você volta Então, esse é o argumento que eles estão dando Só que a grande questão é que para você fazer isso, né? Com um cliente de um restaurante Você precisa ter uma base legal, né? Depois que foram aprovadas leis que tratavam dessa questão aí Do área de fumante, né? Legislações estaduais, municipais, federais Depois disso as empresas começaram a poder fazer exatamente essas coisas, né? Então, as empresas, é claro, enquanto empresas privadas Elas podem ter as suas regras ali pessoais E exercer essas regras e impor sanções a quem não respeita essas regras Obviamente, né? Se a pessoa está num clube E aí o clube diz que para entrar na piscina tem que tomar um banho primeiro E aí eles observam um cara que nunca toma banho antes de entrar na piscina Ele pode receber ali um aviso e tal, um comunicado Ó, a gente exige que você coloque a sua roupa antes de entrar na piscina Ou então um condomínio, né? Um condomínio, ah, agora A partir de agora não pode mais cachorro solto no condomínio Quem tiver cachorro solto vai ter que pagar uma multa e por aí vai E lá na frente pode até ser retirado do condomínio Então, esses argumentos são compreensíveis Agora, as empresas privadas, os restaurantes, os condomínios e por aí vai Eles têm que seguir a legislação Eles não podem também atuar sem uma base de legislação em cima Então, a grande questão é que Ao contrário de você entrar num restaurante sem uma veste adequada Ou você deixar um cachorro solto dentro do condomínio Os americanos, eles têm um preceito muito importante Que talvez seja o preceito mais característico deles Que é a primeira emenda americana E a primeira emenda americana trata das liberdades em geral Liberdade religiosa, liberdade de associação pacífica e por aí vai Mas principalmente a liberdade de opinião E isso tem sido uma das características que mais distinguem os americanos Entre todas as nações do mundo afora Porque essas situações que nós estamos vendo É mais relacionada a uma questão de opinião Do que uma questão de comportamento em geral É como se o restaurante, em vez de falar Ó, você não pode fumar aqui porque é área de não fumante O cara fala, não, eu vou fumar assim mesmo E aí por causa disso ele é retirado do restaurante Isso é uma coisa Agora é como se o restaurante falasse Olha, você não pode ficar tratando desses assuntos aqui dentro do restaurante Aí o cara fala, poxa, mas realmente aí como é que é isso? Eu estou falando aqui a minha opinião sobre um assunto Eu não posso dar essa opinião? Então, essa que é a grande questão E ao mesmo tempo que existe a primeira emenda americana Que vai proteger a questão da liberdade da opinião Por outro lado, tem uma legislação que protege essas mídias sociais De qualquer tipo de problema nesse sentido Uma vez que dá para eles uma espécie de imunidade Uma espécie de proteção Para que eles não sejam responsabilizados Sobre os conteúdos que são ali colocados É como se eles só oferecessem a plataforma Mas não fossem responsáveis pelo que as pessoas estão falando lá dentro Eles têm isso hoje O presidente tentou mudar essa regra Mas a grande questão é que para você ter essa proteção De que você apenas oferece serviço Você tem que apenas oferecer o serviço Você não pode também decidir o que é publicado E o que não é publicado Aí eles falam aquela velha história Não, mas é uma empresa privada, ela tem regras Ok, se for regras assim claras Do comportamento que está sendo atropelado Perfeito, não tem problema nenhum Agora questões assim de opinião Aí já fica muito complicado Porque o que vale mais? Esse direito da empresa de escolher o que publica ou não publica Ou a primeira emenda americana E toda a ideia da nação americana O país dos livres, a nação dos corajosos e por aí vai Então é essa questão que está sendo colocada em pauta hoje E aí é claro, o pessoal fala Se a empresa não está querendo a pessoa ali Vai para uma outra empresa E aí o pessoal está migrando para outras empresas Qual o problema disso? O problema é que o pessoal não fica satisfeito com isso Eles estão agora querendo que as pessoas também não tenham o direito de estar na outra empresa É como se um restaurante falasse A gente não aceita fumante aqui dentro E aí o cara vai para um outro restaurante que aceita fumante Só que aí esse restaurante que perdeu esses clientes Ele quer que o cara não possa fumar lá dentro também Porque fumar faz mal para a própria pessoa O argumento deles é sempre para o bem Fumar faz mal para a própria pessoa E vai fazer mal para quem está perto que vai estar respirando a fumaça É sempre essa ideia Eles vão dizer Não, mas as opiniões que eles estão falando lá São opiniões que podem trazer problemas para a própria pessoa E para quem está em volta também Então é muito sutil isso aí Porque quando você começa a mexer na liberdade de opinião Isso tem consequência ali Que hoje pela história a gente já sabe que não são muito boas E aí o pessoal vai para esses outros aplicativos Só que os outros aplicativos dependem de outras empresas para funcionar Por exemplo, tem empresas dessas que dependem da Amazon Aí o pessoal já está falando para a Amazon Não oferecer mais o serviço para essas pessoas Tem grupos desses que foram retirados de plataformas Que usam listas de e-mail Aí o pessoal da oposição já está pedindo Para que essas empresas das listas de e-mail Não ofereçam mais o serviço E aí agora também Eles estão até pedindo Para que as retransmissoras Do canal da Fox, por exemplo Não retransmitam o sinal da Fox Eles estão querendo pressionar essas empresas Para que elas não passem esse conteúdo Então é um cenário que A conversa começa muito razoável A empresa é privada Ela tem as suas regras Imagina um clube, um condomínio, um restaurante Mas aí depois você vai ver que o negócio Ele vai caminhando para um mundo ali Que é um mundo que vai entrar em direta contradição Com o fundamento, com o espírito da nação americana Que tem esse diferencial Da questão da grande possibilidade da liberdade de opinião Então essa é a questão que está, claro, preocupando muitas pessoas ali E não só as pessoas serem retiradas das plataformas Mas não poderem estar nas outras também E algumas pessoas olham isso como um cenário muito preocupante Porque pode levar à supressão da primeira emenda, por exemplo E caminhar para cenários que a gente já viu durante a história Que não terminaram muito bem Mas por outro lado tem pessoas que estão muito otimistas Porque elas acham que essa ideia de retirar as pessoas de certos lugares Vai acabar gerando unidade As pessoas vão se reunir Perceberem que precisam estar unidas Para ver o que eles têm em comum E ter mais força para poder fazer valer a sua opinião Então a grande questão que fica em aberto agora É se isso vai continuar com força para frente Fazendo essa retirada das pessoas Ou se isso vai gerar unidade e novas possibilidades Uma das últimas postagens que o presidente conseguiu fazer nas suas redes Foi falando que estava pensando em até uma nova empresa Criar uma nova plataforma Que as pessoas pudessem estar ali e tal Então são essas hipóteses que estão sendo levantadas agora Como é que vai terminar isso? Com um silenciamento ou com uma unidade? A gente não sabe talvez as duas coisas ao mesmo tempo Vamos continuar acompanhando e ver como isso vai se suceder Nesses próximos dias aí Que com certeza a gente vai ter muitas notícias Acontecendo, muitas coisas novas Um desdobramento disso tudo aí Que começou nesse curioso Para não dizer outra coisa Ano de 2020 que está reverberando ainda até agora em 2021 Tá bom pessoal? Então agradeço a audiência de vocês Fique com Deus Eu amei todas as coisas E retenho que é bom Um forte abraço Valeu! Tchau! 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 Tchau!